Bom dia! Estamos iniciando mais um informe do município de Paraí, trazendo hoje, então, informações sobre o concurso fotográfico. As inscrições foram iniciadas e seguirão até o dia 18. O concurso tem como tema Vendo Além, Lugares que Significam. A ideia é que possamos refletir sobre os espaços, os diferentes espaços à nossa volta e qual a importância que nós damos, o significado que eles têm na nossa vivência, para o nosso trabalho, na nossa afetividade, na nossa convivência com os demais. Este é o quinto concurso fotográfico que acontece na nossa cidade. Podem participar fotógrafos amadores e todos os residentes no nosso município. O concurso fotográfico acontece juntamente com outros momentos festivos em relação ao aniversário de emancipação política de Paraí. As fotos que serão selecionadas vão compor um acervo que será utilizado para fazermos o calendário municipal. A inscrição das fotografias pode ser feita pelo e-mail da imprensa. Tem que ser enviado juntamente com o nome completo de quem a fez e o local onde a mesma foi feita. Assim que serão inscrições, as fotografias vão ser postadas no Face da Prefeitura Municipal. Então aí todos nós poderemos observá-las e curti-las. Haverá uma pontuação relacionada a isso também. E a definição final acontece pelo júri técnico, que neste ano vai ser composto por cinco jurados. São fotógrafos profissionais, já com uma careira e formação também, que tem propriedade para fazer esse julgamento. O regulamento completo do concurso está no site da Prefeitura Municipal. Quem quiser conferir demais informações pode acessar, pode ficar à vontade. E convidamos a todos e será um prazer ter munícipes escrevendo os seus trabalhos fotográficos. É muito importante que haja participação na população de Paraí. Isso de certo modo vai valorizar, além das pessoas e do seu olhar em relação ao nosso município, nós vamos ter também a questão de valorização da nossa própria cidade. O que nos engrandece e vai também torná-la conhecida. Não vai ficar, as fotos vão acabar ficando no ambiente público. E a gente vai acabar divulgando esses belos locais, que significam muito para as pessoas que residem aqui. Bom dia. Dando sequência ao informativo da Administração Municipal de Paraí, vamos tornar público o leilão dos bens do município, que estaremos realizando no dia 24 de junho, aqui no prédio de administração pública, na parte da garagem, aqui, às 10 horas. O objetivo da administração é renovar a frota de veículos, sem prejudicar o atendimento à população. Então, um dos critérios que a gente avaliou para selecionar os veículos, que iríamos estar colocando em leilão, são os veículos que mais estavam tendo uma despesa maior com oficinas e outros afins. Então, o município designou a portaria interna do prefeito, de servidores para avaliação desses bens, onde a gente estipulou um lance inicial desses veículos. E eu vou citar para vocês os veículos que vão estar à disposição. Importante ressaltar que o leilão vai ser de forma híbrida, com presencial aqui, que nem eu coloquei no dia 24, às 10 horas, na prefeitura, e online também, pelo site da Renovar Leilões, que a gente vai estar divulgando logo na sequência e também nas nossas redes sociais. Os veículos todos estão em pleno funcionamento, sendo utilizados pelas secretarias que eles estão lotados. Então, veículos que podem ser muito bem, ter uma continuidade de uso ali na frente, para quem for adquirir, veículos de procedência da administração municipal. E os veículos que nós estamos leiloando, então, é um micro-ônibus Peugeot, avaliado em R$ 24 mil, esse micro-ônibus estava na Secretaria de Saúde, a gente vai estar leiloando esse bem, já temos a compra já encaminhada de uma nova van para substituir esse veículo. O Vectra Sedan, que estava lotado no cabinete do prefeito municipal, avaliado em R$ 14 mil. Um Voyage 2011, avaliado em R$ 9.400, o cara da Secretaria de Administração. Da Secretaria de Administração, também vai estar sendo leiloado uma SPIN 2012, avaliada em R$ 15.200, uma Paraty 2005, modelo 2006, avaliada em R$ 6.800, uma outra Paraty 2008, modelo 2009, avaliada em R$ 8.400, um carregador Komatsu 320, avaliado em R$ 100 mil, uma retroescavadeira New Holland 2009, R$ 56 mil, um micro-trator ano 2005, R$ 6.000. Também estaremos leilando uma escada de 7,25 metros, avaliada em R$ 137,50, e três tanques da antiga usina de asfalto do município, avaliado em R$ 400. O objetivo desse leilão, que nem eu colocaste primeiro, é uma renovação da frota dos veículos. A gente pretende, com a ideia de menos veículos ainda atendendo a população, então a gente vai estar renovando a frota. Esses valores que eu colocaste aqui são todos os valores iniciais da abertura do leilão, e a gente tem uma esperança, sim, que esses valores, na hora da concorrência, eles sejam elevados, que eles venham a ter uma concorrência e ganhar um valor maior desses bens, e que nós vamos depois estar, na sequência, reestruturando o nosso parque de máquinas, comprar de veículos para atender bem a população. Então, convido a todos que queiram participar, que demonstrarem interesse na aquisição desses bens. Mas, algo que me esqueci de relembrar primeiro, nos dias 22 e 23, que antecedem o leilão, os veículos estarão à disposição de quem queira vir olhar o estado deles, no pátio localizado atrás do nosso centro administrativo, para que venham tirar alguma dúvida, que queira olhar o estado do veículo antes de fazer alguma proposta. Então, a gente deixa o nosso convite a todos que queiram participar mais uma vez, e que seja muito produtivo para a gente estar juntando um bom valor, para depois estar fazendo novas aquisições. Estamos aqui, então, trazendo uma boa notícia à comunidade paraiense, respeitando todos os protocolos sanitários da Covid-19, depois de termos iniciado, em agosto de 2020, na antiga gestão do prefeito Zanotto, a reforma e as melhorias do ginásio municipal Ângelo Brandalize. Agora estamos, nessa semana, a partir do dia, dentro desse mês, a partir do dia 1º, que iniciamos a abertura do ginásio, para o pessoal poder fazer o usufruto. Contar um pouco mais de como foi todo o processo. Se iniciou lá em 2018, com a indicação da emenda parlamentar do deputado federal Giovanni Feltz, que a gente deixa o nosso agradecimento para indicar esse recurso a Paraí, no valor de R$ 191 mil, e onde o município teve uma contrapartida de mais de R$ 67 mil para executar essa obra. Todo mundo sabe a relevância que tem o ginásio municipal do Paraí, a história que tem, a quantidade de competições que temos aqui no Paraí, de eventos e o quanto ele é utilizado pela comunidade. Então existia já um apelo antigo da comunidade, de quem praticava esportes, de quem vinha acompanhar nossos campeonatos, de quem vinha de fora de Paraí também, onde tivemos um cuidado em, primeiramente, realizar as coisas que deixassem, para quem fosse utilizar a quadra esportiva, de uma forma mais segura. Então a gente teve uma reforma no alargamento, afastando um pouco mais as arquibancadas da quadra, para preservar um pouco mais a integridade física dos nossos jogadores. Também a gente teve um cuidado com a questão do corpo de bombeiros, que nós tínhamos um ginásio, que todos conhecem já, antigo, com limitações, onde nós não tínhamos, até o momento, as liberações do corpo de bombeiros. Então, no primeiro momento, a gente cuidou esse detalhe, hoje a gente já está conseguindo ter o alvará dos bombeiros, que liberam funcionamento para eventos e para a prática de esportes no ginásio, que já era uma preocupação nossa há um certo tempo. Estivemos também cuidando a parte dos banheiros, que tivesse acesso a cadeirantes, numa estrutura um pouco mais acolhedora, quem fosse utilizar, com toda a reformação, que vocês podem ver nas imagens que nós estamos divulgando. Outro cuidado que a gente também teve foi com a questão de uma pintura de uma forma mais neutra no ginásio, uma pintura mais leve. A gente espera que todos gostem, que tenha um ambiente que ficou muito mais aconchegante, eu diria. Então, as melhorias foram inúmeras, desde a parte da iluminação, que foi trocada por lâmpadas de LED, pensando na economia também de energia e também na qualidade dela, uma manutenção menor também, e dando uma luminosidade muito melhor a quem utiliza a quadra. Quem vir visitar o nosso ginásio vai ver o nosso layout interno totalmente remodulado. A gente reformou os vestiários que já existiam, execução de um vestiário para os juízes que trabalham nos eventos. O bar, a gente acabou fazendo uma área muito mais ventilada, com muito mais... pensando na questão sanitária de quem vai estar ali trabalhando. Fizemos também uma área paralela ao bar, para que fosse utilizado para quem fosse fazer algum evento, algum churrasco depois do seu jogo de futebol, que tivesse à disposição. Como vocês vão poder ver, a gente também disponibilizou agora cinco saídas de emergência, que nem eu falava antes da questão que o Corpo de Bombeiros exigia. Aqui deixamos também nosso agradecimento à Lecler do Brasil, às administradoras, à Suire, à Cláudia, à Andréia, que nos intermediaram junto à empresa, a doação das tintas da pintura do ginásio, interna e externamente. Então aqui o nosso muito obrigado a essa empresa, que já em outras oportunidades vem colaborando nessa questão social do município. Quem queira disponibilizar ou utilizar do ginásio, pode vir agendar o seu horário com o nosso ecônomo, que é o Johnny Moser, que vai estar aqui aberto a partir das 19 horas, e conversar com ele o horário. O valor da hora, a gente, nesse primeiro momento, a gente vai estar mantendo o mesmo valor, de R$ 35,00 para quem queira utilizar, e agendando com ele, vai ver a disponibilidade dentro da grade de horários que ele tem. Posso dizer o quanto é gratificante estar entregando essa obra à sociedade, que a gente possa logo aí na frente, superar esse momento de instabilidade, e voltar a utilizar, a realizar nossos campeonatos, nossos eventos, nos aglomerar novamente e torcer nas arquibancadas do ginásio municipal Ângelo Brandalize. Então que a comunidade receba muito bem esta obra, que cuide dela, que zele por ela quem vira utilizar as estruturas aqui, que, sem sombra de dúvida, quem ganha é a sua comunidade com essa obra entregue. Bom dia a todos, meu nome é Rejane Mesomo Bresolim, sou secretária da Agricultura e Meio Ambiente do município de Paraí. Na última semana, tivemos aprovada a Lei Municipal de nº 3.493, a qual incentiva e motiva a população a adotar canteiros públicos. canteiros como praças, como áreas institucionais, áreas verdes. O funcionamento para as pessoas físicas e jurídicas, para se cadastrarem, procuram a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, através do Departamento do Meio Ambiente, onde elas farão uma proposta para manter aquele local que elas desejariam em adotar. Esse convênio, essa adoção, enfim, ela tem um prazo de validade de dois anos e renovável por mais dois. As flores, os paisagismos são feitos pela prefeitura, as flores, mão de obra, enfim, a manutenção é feita pela empresa. Em troca, a empresa colocará no canteiro que escolheu a propaganda, o nome da empresa, enfim. Então, isso motiva o município a que divulgue o nome das empresas por as pessoas que ali passarem e vai manter a cidade ainda mais bela. Eu faço um convite a todas as empresas, as pessoas físicas, que têm interesse em participar deste novo projeto do município, que participem, que nos procurem, que façam com que a cidade se torne ainda mais hospitaleira e ainda mais bela. Por hoje são essas informações. Na próxima informativa, traremos novas informações a respeito do município. E uma boa semana a todos. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto